Dá Dá Começa logo Com saudade de você Debaixo do meu cobertor De te arrancar o suspiro De te fazer amor Tô com saudade de você Na varanda em noite quente E do arrepio frio Que dá na gente O truque do desenho E guardo na boca O rosto do beijo E eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta? Toda a minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Tô com saudade Você censurando o meu vestido Tudo é jura de amor O pé do ouvido O truque do desejo Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você E aí E aí O amor pode acontecer De novo pra você De novo pra você De novo pra você Palpite Palpite Ei Não era assim não Não é assim não Não é assim não